Hoje eu vou testar os carros dos Youtubers E com certeza você conhece algum desses Youtubers E com certeza eu fiz aquela ladeira com muita destruição E ainda pessoal eu fiz um teste de resistência nos carros dos Youtubers Então não esquecendo o que? Deixa logo aqui no like porque o vídeo tá só começando Olha pessoal eu nunca vi alguém gostar mais de carro do que eles Os Youtubers E é isso mesmo hoje vocês vão conhecer os carros dos Youtubers mais famosos do Brasil E olha galera como vocês estão vendo aqui né Como vocês sabem todo Youtuber tem algo em comum Todos eles são apaixonados por carros E eu acho que vocês não sabiam que esse carro aqui pessoal O Bronco ele é do Youtuber Beat Gamer Sim o Beat tem um Bronco Vamos lá galera ó Oxi Oxi olha o ronco do carro do Beat galera Que isso? Que isso? Ó galera eu conheço o Beat ele é meu amigo E ele já me falou já me mostrou foto do Bronco dele Só que assim o Bronco dele tem quatro portas né Ó Avei o Beatzera tá de patrola galera Olha a velocidade 260 Tá vamos ver se o carro do Beat galera Ele é tão forte assim Pra aguentar a descida da ladeira Vai Vai Olha aqui família Ai vai pegar vai pegar um pouquinho Meu Deus do céu velho É galera É galera Começando 2024 Destruindo Carros De Youtubers E pelo visto o carro do Beat galera Ó Não tá com nada É Beat Troca de carro Esse daqui pessoal Como vocês sabem né É o carro do Papi Lipão Gamer Ó o motor Mano Eu tenho um Mustangão Sempre que foi meu sonho Ai 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 Vamos ver aqui galera Aqui ó Ó ó ó É o Redpap Galera Vocês sabem né Que meu apelido é Papi E ai como eu tenho um Mustang Todo mundo ai me apelidou né Apelidou eu e o carro né Redpap é o nome do meu carro Vamos ver se ele passa aqui galera Na maciota aqui ó Vai 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 Redpap Calmou 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 Vai 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 Não O meu é o melhor Cara do céu Eu não tô botando fé O Redpap galera Tá vivo Olha isso 220 Continua Descendo A maior ladeira do Binge Drive É pessoal Só tem uma coisa pra falar pra vocês O Redpap Até agora tá sendo ó Aprovado Vou até parar aqui ó Na areia aqui ó Vou até parar na areia O objetivo é chegar aqui na areia Pessoal Daquele jeitão ó Aqui ó Ó Aqui ó Suave ó É Quero ver Ter algum youtuber mais bolado Do que o Papi E bom gente Olha só Temos aqui outros carros De outros youtubers Né Esse carro aqui pessoal É um Corvette Do E Naldinho Ele comprou recentemente né Um Corvette Tem vídeo no canal dele Ele mostrando o Corvette Então Eu sou apaixonado por carros Afinal de contas Eu sou youtuber Né galera Todo youtuber Apaixonado por carro E você aí Comenta aqui tá Qual carro que você gostaria de ver Do seu youtuber favorito Aqui na ladeira do Binge Drive A gente vai fazer vários testes Tá pessoal Vai começar pela ladeira Depois a gente vai testar ele Eles em outras De outros jeitos Eu quero ver se eles vão passar aqui ó Ai o carro do E Naldinho 320 ó Tá bambando Tá bambando Uh Passou Ai passou nada Passou nada Ai Passou nada Pelo amor de Deus mano Parece uma lata de É galera O carro do E Naldinho ó Provado Até pegar o carrinho dele aqui galera ó Deixar do lado aqui a sucata ó Olha Naldinho Se eu fosse você Naldinho Entrava logo aí pro lado Do Mustang da força Entendeu Porque esse teu corvette aqui ó Não tá com nada Naldinho Esse daqui pessoal Olha o ronco Olha o pipoco Não precisa comprar pipoqueira É só ter esse carro ó Olha o ronco Ó Nossa Nossa Esse daqui pessoal É o carro do Renato Garcia Que inclusive pegou fogo um tempo atrás né Ele tem esse Nissan GTR de corrida Olha a velocidade 370 É um GT Lux Aqui ó Não Ai Nossa Pelo amor de Deus Nossa Entortou Entortou Nossa Entortou É Renato Garcia Olha a chama Nossa Senhora Nossa Senhora Velho Cara Eu Cara Eu Nossa Velho Mano No nosso carro No nosso carro do Renato Garcia Galera Só dá zica no canal dele né Deu zica aqui no pinhead também Não tá com nada Reprovado Esse aqui pessoal É o carro do Resendível Não é o carro atual dele Mas foi o carro que pra mim chamou mais atenção E foi o melhor carro que ele já teve até hoje Ele teve um Audi R8 pessoal Resendão Que me chamou muita atenção Olha a velocidade Chega a empinar velho 340 carros do Resendível Nossa senhora Nossa Nossa Cara Ó se liga Uh Virou uma latinha Virou uma latinha esmagada galera Reprovado Vocês devem estar se perguntando Lipão Qual youtuber que tem um Ford Fusion Meu pai já teve um carro desse pessoal Um Ford Fusion Esse daqui é do youtuber Ted Sim o Ted pessoal Ele tem um Ford Fusion Ele é muito humilde cara É Ele tem um Ford Fusion Mas o Ted ele já teve um Um Audi TT conversível galera Bem antigamente Nossa Olha a metade aqui ó Nossa perdeu a roda Nossa cara Esse Ford Fusion aqui Eu não faço os testes de corrida não viu Ó Vou parar aqui junto com o carro de Naldinho ó Eila Eu acho que a galera tem que vir pro lado do Mustangão Esse aqui pessoal O carro do John Vlogs Vamos ver a velocidade que ele pega Ó galera Tá aumentando ó 230 260 O John Vlogs galera Combrou uma 458 Essa Ferrari É recente Polemizou muito né A galera Curtiu muito a Ferrari dele Ah não tá com nada não Tá com nada não Ai Tá com nada não família Tá com nada não Tá com nada não Ferrari do John Vlogs Reprovada Nossa Nossa Olha o ronco disso aqui Essa aqui pessoal Caio Araújo É a Lamborghini que ele tem no Brasil Sem dúvida o Caio Araújo galera Tem uma das garagens mais Uma das garagens mais invejadas do mundo Do YouTube na verdade Nossa Cortou no meio Nossa Isso não era velho O que que aconteceu com o Caio Araújo velho Nossa Mano Eu tô de cara velho Literalmente pessoal Nenhum carro conseguiu descer a saladeira E ficou intacto Apenas ele pessoal O Red Pap Eu tô falando O Pap aqui Tem o carro mais bolado do Brasil E bom pessoal Já que eu tô testando o carro de YouTubers do Brasil Nada melhor do que testar nessa pista aqui ó É uma pista totalmente cheia de buracos Eu costumo falar que essa pista aqui É a pista do Brasil E olha pessoal Não me canso de olhar pra todos esses carros Mano E pra vocês aí Qual que é o carro mais bonito Qual YouTuber tem o carro mais bonito da sua opinião Olha Esse carro aqui pessoal Também é a 458 do Renato Garcia O Renato Garcia tem mais do que um carro Ele tem essa 458 nervosa Vamos a milhão aqui ó Ele gosta de pegar muita velocidade o Renato Muita Olha a velô Olha a velô Ele gosta de pegar velocidade No Brasil No Brasil tem muito buraco né Ele passa reto aqui no buraco ó Ai Ai Vai Continua 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 Por isso que não é uma boa ideia ter esse carro no Brasil né Olha galera Não sobrou nada Ter Ferrari no Brasil é pra poucos ó Tem que ter muito Muito money Muita plata Muita plata Vamos ver o Red Pap Vamos ver o Red Pap Esse daqui pessoal é o Mustangão Modelo novo tá Eu não consegui baixar o Mustangão O meu modelo anterior desse O meu é 2018 Mas é bem parecido É vermelho Tem as faixas Nossa a gente sai muito de lado O Mustangão foi o único que passou no teste antes Vamos ver se vai passar agora aqui Viu Mustangão brabo Brabito Ai 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 Tô no meio ó Vai Mustangão Mano Tá zoando que o meu Vou passar o do Renato aqui ó Passei Passei o do Renato Não Não Ai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não sobrou nada Reprovado E olha pessoal Sobrou poucos carros Vamos ver se o do Bit Gamer Quase falhando Pera do Bit é pra passar velho O Bit tem uma bronco pessoal Nem sei se ele Nem sei se ele Queria falar Pro Brasil todo Mas agora eu tô explanando ele Ele tem uma bronco pessoal O Bit Gamer Tem uma bronco Já explanando pra vocês todos aí A gente já se encontrou em São Paulo E tem uma bronco Vou tentar ser esperto aqui Com o carro do Bit Tá tremendo todo já ó Eu acho a bronco bonita velho Carro de rali O carro raiz Passa aqui no desburaco Aqui ó É uma capota Nossa senhora velho Carro do Bitzão Aqui ó Insano Meu parceiro Ó o Bitzeira Ó Ele é o rei da ladeira mesmo Vai Bitzão Vai Vai Uh Ó Dale Perdi o teto Mas o importante Que a gente chegou no final Então mais um ponto aí galera Na verdade sim Mais um ponto não né Um ponto pro Bit O carro do Bit pessoal Tá aprovado nesse desafio aqui Mano O Ted galera É o youtuber mais humilde O mais humilde Cara Ele tem um fio gente Carro do Brasil Ele tem que tá pronto Pra entrar do Brasil né Vamos passar aqui ó Nessas Nesses buracos aqui Esse desafio galera Aqui do BNG É loucura meu Por exemplo Aqui ó Ó Ó Aqui ó Olha isso aqui galera Ó Nossa Nossa senhora Passa retinho Vai Passa retinho Velho Perdi o retrovisor já Ai Ai Não Mas é fraco demais Vai aqui no buraco Velho Opa Perdeu a roda Opa Continua Tô vivo ainda galera Tô vivo Tô vivo Tô vivo Tô louco mano Caí no buraco Olha isso É o cara Araújo Pessoal que tem esse carro Ele tem uma das coleções De carros Tipo assim Mais desejadas Cara do YouTube Tem Lamborghini Tem McLaren Tem Porsche GT3 RS E olha como que cresce Esse carro A velocidade Cresce muito ó 340 370 Mano Ele passa Tão rápido Que eu acho que nem sente Aqui ó 400 ó Ai Senti um pouco Vai aqui no buraco Ai Agora já era Família Eu acho Nossa Perdi o para-choque Nem sempre a velocidade Galera É tudo né Nossa Ai Esse aqui foi de arrasta Pra cima Não tem nem como Galera Uma folha de papel E como de costume Tudo Tudo leva No buraco Nossa Isso aqui é uma pipoqueira Danada Ah Não vai dar Nossa Senhora Renato Garcia Reprovado Corvetão ó Do Rinaldinho Vai Rinaldinho Opa 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 Cara do céu Ó Arrampou Vai cair bem certinho No buraco Quer ver Nossa senhora Mano Só o bronco do beat Que deu boa Velho E o resendão né O resendola Tinha esse R8 do resende Galera Pra minha Na minha opinião Ah não Cara Vamos tentar Driblar esses buracos Pessoal Olha o ronto Desse carro Gente É uma das coisas Mais lindas Eu sou apaixonado Por Audi R8 O resende Eu acompanhava muito O resende Antigamente Galera E ele tinha Esse Audi R8 Foi um dos carros Que mais me Mais me marcou Assim Eu quero muito Que vocês comentem Aí Qual youtuber Tem o carro Mais bonito Na opinião De vocês É que agora Eu triblei Aqui também Ó Ai Fui tribando Os buracos Ai O resendão Também Aqui ó Foi que foi né Foi que foi Chegou aqui no final Todo despedaçado Né Olha isso daqui Gente É Só digo uma coisa O único carro Pessoal Que serviu Foi esse daqui O bronco Do beat Gamer Galera Eu acabei de encontrar O mapa Mais bizarro Do BNG Basicamente galera Eu estou aqui ó No maior teste De frenagem Que eu já vi Como vocês podem ver aqui galera Tem frenagem na lava Tem frenagem na água Tem frenagem na grama Isso daqui na verdade Eu acho que é um slime Bom galera Tem tipo assim Infinitos testes De frenagem Tipo assim Muitos E bom gente Eu vou pegar Os carros Dos youtubers Né E eu vou ver Qual Consegue chegar Mais longe ó E atravessar Uma lava Olha isso Cara Esse carrinho aqui Chegou até Quarenta metros E bom Vamos ver se algum Vai conseguir chegar ó Aqui no final Atravessar ó Trezentos metros Até chegar aqui Nesse espinho Vamos ver Qual carro É mais forte Bom gente Só as naves Aqui hein Vamos lá Uh Que nave mano O John Floggs Comprou Essa Ferrari Mano A mesma do Renato Garcia Né Só que preta 458 Olha o painel dela ó Linda 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 Na reta ó 280 Eu quero ver Quantos metros Ela vai conseguir Atravessar Na lava Vamos ver gente Foi Olha isso mano Cara Ela empinou 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 80 metros Não Deu Não anda Sobre a lava Gente Foi de arrasta Vou até deixar ela aqui Galera ó Toda demolida Nossa A bronquinha do beat Não vai nem chegar Nem perto Velho Vamos ver gente Dá pra ver a fumaça Lá no fundo Quero ver quantos metros Ela vai aguentar Alguns centímetros Depois Caramba velho Não passa de 118 Ô louco mano Pô esse carro aqui Tá manco hein Mancaço Uma eternidade Depois Nossa Esse carro do beat Gamer aqui Não vai aguentar nada Velho Eu acho que não vai Aguentar nada A não ser que Essa roda Of road aqui Ande na lava Carro cambeiro Velho Dronco Lux Aqui ó Ó Vindo na água Vai Ih rapaz Vindo na água Não Ai Entalou Entalou mano Passou de 40 metros Vou até deixar o carro aqui ó Mano Olha só o fusion Do fusion Do Do Ted Batendo logo 200 Quebrou velho Cara Impressão minha Ou ele ia chegar no final Chegou em 120 metros Mano É mas também foi de arrasta né Olha as rodinhas dele Olha as rodinhas galera Olha as rodinhas Mas o rodinha tá fazendo barulho Mano É impressão minha Nossa Esse aqui é um cavalo Indomado ó Distracionando galera Olha isso De quinta marcha Ó Aqui ó Nossa Indomável Velho Nossa senhora Não tem como ficar em linha reta não Velho Vai Mustang Vai Não fica em linha reta não Velho O bicho aqui é bruto Ah Mano O fusion chegou mais Nossa Mano do céu As rodinhas quicando Ó Nossa O cara Era o uso galera Pro carro mais rápido Tem como não Ó 300 É só ver mano Esse daqui Vou até colocar em câmera lenta Pra ver a vibe Vamos sentir ó Uma câmera lenta Ó Nossa Perdeu as rodas mano Nossa Nossa Foi engolido pela lava É gente Nesse teste aqui Quem venceu Foi o carro do Ted E vamos pessoal Foi esse daqui Nosso vídeo de hoje Testando os carros Dos youtubers Vocês sabiam que esses youtubers Tinham esses carros Comente aqui pra mim E também deixe aqui nos comentários Qual carro Vocês gostariam de ver No nosso próximo vídeo Aqui de BNG Então deixa o like aí Se inscreva no canal também E não se esqueçam de assistir Um desses dois vídeos Que tá passando aqui na tela Um feliz 2024 Pra vocês Tô de volta E esse ano A gente vai quebrar tudo Então papel E caneta na mão Que o ano tá só começando Um abração do Lipão E tchau tchau E tchau